Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de novidades da Baitarta Perfumaria. Logo após a vinheta, conto tudinho para vocês em primeiríssima mão. Baitarta Perfumaria, essa casa do Rio de Janeiro que trabalha com muita qualidade nos seus inspirados e contratipos. E hoje trazendo novidades para vocês. Para quem ainda não conhece a casa, eu vou deixar aí embaixo no descritivo do vídeo a outra plataforma da marca. Sigam lá para ficarem por dentro das promoções, novidades e lançamentos. Para quem ainda não conhece a Baitarta, ela trabalha com frascos de 60ml, que é esse bonitão aqui. Caixa padrão. E eu estou mostrando para vocês porque agora temos também uma nova apresentação. Agora temos um kit com quatro fragrâncias de 15ml. Essas quatro fragrâncias são fixas dentro de uma proposta, que é primavera-verão 2023-2024. Masculino e tem também o combo feminino. Eu vou mostrar em detalhes para vocês como ficou essa nova apresentação. A apresentação é elegante e luxuosa, em material resistente, com todas as informações pertinentes à marca e produto. São quatro frascos de 15ml, vindo em edição especial, primavera-verão 2023-2024. Gostei muito dessa novidade, é uma apresentação realmente luxuosa, muito bonita, chama a atenção. E são quatro fragrâncias para vocês aproveitarem a época mais quente do ano, se perfumando muito bem. E agora eu vou falar um pouquinho das quatro fragrâncias masculinas que vieram dentro desse combo. Aqui nós temos o L'Odyssey Pour Homme. É um perfume atemporal, clássico, de 1994. Ele é um aquático amadeirado, que é muito querido até os dias de hoje. Ficou muito boa essa versão da By Tart. O segundo eu poderia dizer que é um clássico um pouco mais moderno, de 2006. É o L'Odyssey de Yves Saint Laurent, um amadeirado floral almiscarado. Mais um ali do início dos anos 2000. 2008, na verdade. Esse aqui é o Aquamarine de Bulgari, um perfumaço. E fechando o combo masculino, temos o Legend Spirit de Mont Blanc. Uma fragrância de 2016, que é um amadeirado aromático. Lembrando, além do combo masculino, tem o combo feminino também. Com as seguintes fragrâncias. Inspirado no Daisy O. Sofresh, de Marc Jacobs. Esplêndida Magnolia Sensuel, de Búlgare. Nômade, de Chloé. E o meu preferido, meu xodó, Light Blue, de Dolce & Gabbana. Lembrando que os perfumes femininos também vêm num combo semelhante a esse. Com quatro frascos de 15 ml. E agora, mais uma surpresa. Uma nova linha de combos. A linha Seleções. E essa seleção leva o meu nome. Seleção André Vasconcelos. São duas fragrâncias escolhidas por mim. São clássicos da perfumaria, que eu adoro. E dois perfumes que são lançamentos da casa. Dentro desse combo, que ficou lindíssimo também. Eu vou mostrar aí pra vocês como ficou. A apresentação traz a caixa em estilo gaveta, em papelão de excelente gramatura, com todas as informações pertinentes à marca e produtos. Vem com quatro frascos de 15 ml com atomizadores. Seleções by André Vasconcelos é uma edição limitada. Muito bonito, não é verdade? São quatro perfumes masculinos também. Como eu disse, dois escolhidos por mim. E dois são lançamentos da casa. São perfumes em versão eau de parfum. Todos eles, assim como o do combo anterior que eu mostrei pra vocês. Sempre com muita similaridade. Com performances excelentes. E o melhor de tudo, custo-benefício. E eu tive a honra de ser o primeiro escolhido pra esse projeto de seleções da casa, porque eu fui o primeiro reseísta a trazer a By Tarta aqui pro YouTube e também pra minha outra plataforma. Então, muito obrigado a By Tarta por essa consideração e esse carinho. E agora eu vou mostrar as fragrâncias que vieram no combo Seleções André Vasconcelos. Duas escolhidas por mim e dois perfumes que são lançamentos da casa. O primeiro, já tem resenha aqui no canal. Pra mim, um dos melhores perfumes de Hoff Lauren e uma interpretação perfeita da By Tarta. Tô falando do Polo Supremo Kashmir. Tem resenha completa aqui no canal desse âmbar masculino de 2017. Um dos melhores perfumes da minha vida, pra ser sincero. Adoro. E é uma versão limitada, gente. Lembrem disso. O próximo, também escolhido por mim, é um clássico da perfumaria. Eu adoro perfumes clássicos. 1992, amadeirado, aromático. Também de Hoff Lauren. Safari for Men. Outro perfumaço, com muita performance. Do jeito que eu gosto. Outra referência, muito boa, elegante, sofisticado. Um perfume atemporal, na minha opinião. Mesmo sendo clássico, tá atualíssimo. O próximo é um lançamento da By Tarta. Uma das fragrâncias mais hypadas do momento. Baccarat Rouge 540, da Maison France Corquidien. É um perfume amba floral, de 2015. Aqui na versão da By Tarta, que ficou excelente. O próximo é mais um lançamento da By Tarta. Inspirado no Nuit de Sey, de Seymiak. Um amadeirado, especiado, de 2014. Maravilhoso. Um perfumaço, também com bastante performance. Diferenciado. É o perfume mais invernal. Em breve eu trago uma resenha completinha dele pra vocês aqui. Na verdade, em breve eu trarei resenha de muitos perfumes desses dois combos. Já que eu só tenho, se eu não me engano, a resenha do Polo Supreme Cachibina aqui no canal. Tenha uma olhadinha quem ainda não viu. Eu gostei muito dessa nova apresentação. Agradeço o projeto Seleções by André Vasconcelos aqui, abrindo esse projeto. Gostei bastante dos quatro perfumes. Polo Supreme, infelizmente, vai ficar difícil de achar. Matéria-prima dele está bem escassa aí no mercado. Então, quem não conheceu, conheça. Vale muito a pena. Um dos melhores perfumes de Ralph Lauren, aqui numa versão da By Tarta, muito bacana. E aqui o projeto Verão 2023-2024. Fragrâncias para vocês aproveitarem nessa temporada de calor que está chegando. Gente, se a primavera está assim, o início de primavera, imaginem o verão como não vai ser. O povo vai sofrer. Se vai sofrer, melhor sofrer perfumado do que fedendo a suor, não é verdade? Brincadeiras à parte, não esqueçam. São edições limitadas, já disponíveis no site da By Tarta. Eu vou deixar no descritivo do vídeo, tudo para vocês seguirem a marca e conhecerem mais esse projeto da casa. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. E não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no site da marca. Tem promoção rolando. Frete grátis acima de R$200,00 e tem cashback de 5%. Vale muito a pena acompanhar todas as promoções, lançamentos e novidades da By Tarta Perfumaria. Até o próximo vídeo. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Tchau, tchau. Obrigado.